7 de fevereiro de 2019, mensagem de Nossa Senhora de Anguera, queridos filhos, eis o tempo que vos anunciei no passado, mas o pior ainda virá. Estai atentos para não ser desenganados. A verdade do meu Jesus é inegociável. Muitos escolhidos para defenderem a verdade serão atraídos pelos homens perversos e negarão grandes verdades da fé. Vereis horrores na casa de Deus, mas a vitória será do Senhor. Não vos afasteis da verdade. Acolhei o evangelho do meu Jesus e escutai os ensinamentos do verdadeiro magistério da sua igreja. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão proclamados benditos do Pai. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. Ficai em paz. Amém.